Muito se fala em gerenciar bem suas horas e o resultado do seu trabalho. Mas o que é a gestão da produtividade? Gestão da produtividade é o planejamento e execução do controle consciente do tempo e das atividades. Em qualquer área de nossas vidas, a administração do tempo e a organização são peças fundamentais para o sucesso das nossas ações. Uma boa gestão da produtividade requer foco no que realmente é essencial e ainda paixão e clareza nas ações para que a produtividade possa ser conseguida com equilíbrio. Por outro lado, a falta de gestão da produtividade pode gerar frustração, cansaço e até serviço acumulado.